Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse grande evento da saúde do Brasil e também prestigiar essa revista tão importante da área da saúde que é a Health Care e agradecer a nossa oportunidade de estar nessa revista né é uma honra para nós que somos empreendedor da área da saúde estamos fazendo empreendimento no hospital na nossa região lá no litoral norte gaúcho aonde é uma oportunidade muito grande de de ter uma solução definitiva para a saúde onde tem um milhão de território de habitantes o Alfredo Pess é um grande amigo grande coração mas um grande empreendedor que tá fazendo a diferença a saúde do litoral norte do Rio Grande do Sul o Alfredo é uma pessoa especial tá então a gente se encontrou com um propósito muito parecido de trazer melhoria a comunidade especialmente a comunidade do litoral norte do Rio Grande do Sul que é uma região que cresce muito no estado uma região que cresce muito comparando até com outras regiões do país e é muito carente na área de saúde então o Alfredo tá liderando uma mudança enorme que já começou e nós nos encontramos lá nós somos a capa da revista né com o empreendimento Marco Life Complex que é um empreendimento que é um mix de de produtos com seis empreendimentos em um só onde tem um hospital tem um estacionamento rotativo com 700 vagas tem um centro clínico tem um health care são produtos de curta e longa duração com a administração da locação da house e também tem um residencial apartamentos de dois e três auditórios e mais um shopping mall completo uma área diagnóstico exames realmente é um shopping da saúde ficou muito feliz de poder também participar e e para ser o senador na desse jantar realmente porque quem trabalha com a saúde tem que fazer esse movimento porque realmente é uma honra a saúde é algo tão precioso é algo importante que é mexer com vidas de pessoas né eu digo que nós fomos abençoados por Deus por tá fazendo esse empreendimento estar aqui nesse momento também e por isso a gente é um patrocinador feliz acho que o evento é espetacular espero que continue eu tive um período sem vinho sete anos tá então a evolução é incrível é bacana e o que eu espero que continuam nesse crescente que vocês vão até aqui e que tem um conteúdo da área de saúde e esse relacionamento que aproxima muitas pessoas facilita o negócio todo mundo ganha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí